Nada ultrapassa a velocidade do amor Parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão, o tempo passa Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou um 10 pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Alço um 10 pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ele não vem não Ou será que virá? Será? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL